Pela última vez eu te falo, ou você fala o que me deve, ou então eu te quebro o fuzinho. Ih, rapaz, mas aí briga ali, ó. Seu cretinho, sou sem vergonha, sou miserável. Quando você precisou de dinheiro, eu estava ali pronto pra te servir. Você estava passando fome, sua família estava na miséria e você veio me pedir, você veio se humilhar comigo, me pedir dinheiro emprestado. Agora que você está ganhando bem, ganhou um dinheirão aí na loteria que eu soube, não quer me pagar. Briga, pessoal, vou te arrebentar, cara, seu cretinho, seu sem vergonha. Briga, pai, acho que com essa aí briga mesmo, não é? Seu ordinário, ou você fala o que me deve, ou eu então arranco a sua tripa fora, viu? Olha, é melhor a gente ir lá, separar essa briga antes que forra sangue, eu também acho, vamos lá. Seu verme, seu cretinho, seu caloteiro, aliás, eu sabia que você era caloteiro. Eu emprestei esse dinheiro pra você, eu nem sei como eu podia emprestar esse dinheiro pra você. Agora você não quer me pagar? Diz alguma coisa pra você precisar de repente na sua cara. Diz isso, meu agonha, se eu tivergonha. Bom, terminou assim, né? Isso foi o capítulo de ontem, agora o capítulo de hoje eu vou correndo pra cara pra ver o que acontece. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você.